Olá, amigo internauta da Tribuna de Minas, é hora de conhecer os destaques desta terça-feira. Com a divulgação do resultado do primeiro Lira, levantamento do índice rápido para a Aedes aegypti de 2020, Juiz de Fora está em estado de alerta para casas prováveis de dengue, zika e chikungunya. O índice é de 3,6, próximo ao observado no mesmo período do ano passado. Um casal foi esfaqueado dentro de casa, no bairro Belo Aurora. O autor, um homem de 35 anos, fugiu após o ato. Ele chegou a procurar uma mulher no HPS, onde ela passou por cirurgia, mas os funcionários não deixaram que ele tivesse acesso a jovem de 24 anos. O Baeta entra em campo nesta quarta-feira, dia 29, para a terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Tubinambás, que ainda não pontuou na disputa, enfrentou a América no estádio municipal radialista Mário Elênio, às 8 da noite. No caderno 2, o destaque é a estreia do reencontro da dupla Will Smith e Martin Lawrence, no filme Bad Boys para Sempre. Os policiais voltam para trabalhar juntos e derrubar um cartel 20 anos depois de sua primeira missão. Esses e outros destaques você confere na página da Tribuna de Minas, no tribunademinas.com.br, e também na banca mais próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho